Voltamos para este segundo bloco com uma notícia também preocupante. Falamos bastante sobre a questão do coronavírus, mas as outras doenças também continuam aparecendo, fazendo aí as suas vítimas. Tupan registrou mais dois casos de leishmaniose e isso é preocupante. As vítimas estão internadas, aparentemente estão bem, mas precisando de cuidados. Acompanhe. Diariamente falamos sobre os casos de coronavírus registrados em Tupan, mas também não descuidamos das outras doenças. A cidade registrou mais dois casos de leishmaniose e as vítimas permanecem internadas. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta terça-feira, dia 13, os casos de leishmaniose visceral. São dois homens, um de 72 e outro com 89 anos, que estão internados, mas seus quadros clínicos são estáveis. Desta forma, Tupan totaliza três casos de leishmaniose neste ano, sendo o primeiro já tratado e recuperado. Segundo a Secretaria de Saúde, os dois pacientes diagnosticados não contavam com animais em suas residências. Foram feitas buscas ativas por pessoas e animais sintomáticos em um raio de 200 metros das moradias e um animal suspeito foi encontrado. A Secretaria pede para que a população se atente para a limpeza dos quintais, evitar o acúmulo de matéria orgânica, como folhas e frutos, para evitar a proliferação do mosquito palha. Bom, a leishmaniose é uma doença que está presente já há muito tempo. Todos os anos nós falamos dengue, chikungunya, a leishmaniose, e são doenças que aparecem devido à falta de cuidado e de manutenção das próprias residências. A leishmaniose surge nos animais que são hospedeiros, mas o mosquito vai onde tem sujeira, restos de árvore, lixo úmido que cai das podas de árvore, das próprias árvores que deixam cair as suas folhas e que as pessoas não limpam. Vão se acumulando e aí são propícios para o mosquito que depois pica o animal e o animal acaba trazendo essa doença para dentro das famílias. Nesses dois casos, um animal que nem era do proprietário, era das imediações, acabou contaminando uma pessoa que passava pelo local e acabou tendo ali um problema. O mosquito picou o animal e depois picou o senhor e ele acabou tendo problemas. Por isso, tome todo cuidado. Limpe o seu quintal, limpe a frente da sua casa, cuidado ali com o acúmulo de água em alguns lugares por causa da dengue, converse com seus parentes, vizinhos, vamos todos cuidar da nossa cidade. Essas doenças estão erradicadas em muitos países e no Brasil, infelizmente, devido ainda a nossa falta de cuidados com a limpeza da nossa própria residência, elas continuam aparecendo. Três casos em Tupã é uma situação preocupante. Podem ocorrer muitos casos ainda até o final desse ano. Então, tenha todo cuidado. E neste sábado, nós teremos o dia D de vacinação contra a polio. Os postos de saúde estarão atendendo até às 5 da tarde, não só para a polio, mas também para atualizar as carteiras de vacinação. Acompanhe. A Secretaria Municipal de Saúde informa que neste sábado, dia 17, das 8 às 17 horas, todas as salas de vacinação das unidades de saúde do município estarão participando do dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. O público-alvo é formado por crianças até 5 anos de idade. Além do dia D da campanha, também será realizada a multivacinação com a atualização da carteira vacinal de crianças e adolescentes com menos de 15 anos de idade. Para participar, o tupãense deve levar CPF, carteira do SUS e carteira de vacinação. Caso a caderneta de vacinação tenha sido perdida, as equipes podem resgatar o histórico no sistema e fazer uma segunda via. É importante lembrar que todos devem seguir as recomendações para evitar o progresso da COVID-19, como usar a máscara, manter o distanciamento de 1,5m de outras pessoas e higienizar as mãos com álcool em gel, que está disponível em todas as unidades de saúde. Bom, saúde começa com prevenção e prevenção começa com vacina. Neste sábado, a polio tem o seu dia D, a segunda etapa da vacinação. As crianças até 5 anos devem ser levadas às unidades de saúde para tomar as gotinhas, mas se outras vacinas também estiverem desatualizadas, já poderão também passar por essa atualização. Crianças, adolescentes, levem as carteiras de vacinação, confiram vacinas para adultos e idosos também são aplicadas todos os dias. Não podemos descuidar. Existe aí muitas pessoas negando a eficácia das vacinas, mas isso já é comprovado. As vacinas são oferecidas com qualidade, de graça, a pessoa não enfrenta a fila, não tem nenhum tipo de burocracia. É só chegar na unidade de saúde, olhar a carteira e aplicar a vacina que previne contra uma série de doenças. Não existe motivo para deixar de se vacinar. Por isso, neste sábado, a polio tem a segunda etapa na nossa cidade. Não deixe de levar os seus filhos. Nós tivemos casos registrados de polio não no Brasil, mas em países vizinhos e para essa doença, que traz tantos problemas para as famílias. Voltar à nossa cidade, ao nosso país, ao nosso estado, é questão de tempo. Então, tenha todo o cuidado. Vá até a unidade de saúde e não deixe de se vacinar e atualizar a sua carteira de vacinação. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Olá, Rogério. A quinta-feira pode ter instabilidades em nossa região. O sol vem acompanhado por nuvens pela manhã e, de acordo com o clima-tempo, pode chover de forma rápida à tarde ou à noite. A máxima para Tupã é de 30, com a mínima em torno de 21 graus. Em Marília, o dia segue de forma parecida, com sol entre nuvens e com possíveis pancadas de chuva. As temperaturas vão estar amenas, com máxima de 31 e mínima de 19 graus. Na região de Presidente Prudente, também pode chover fraco e de forma passageira. A temperatura máxima prevista para esta quinta-feira em Prudente é de 31 e a mínima de 21 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá. Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. Assim, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Nós lembramos, as sessões camaradas são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri